Olha que maravilha aí, né? A tecnologia vai chegando, vai melhorando tudo. Eu falei nos vídeos atrás aí sobre essa passarela. Agora já está melhorando mais ainda. A conhecida passarela offshore, que é um gangway. O que é gangway? É uma escada de portaloma, na verdade é um caminho. Uma passarela na qual o pessoal do navio entra, sai, desce, vai para a terra e tudo. Essa é a do offshore. Maravilha, é bem rápido, é tranquilo, é mais agradável o teu embarque e até o teu desembarque, principalmente quem está indo para casa. Não tem aquela estrada da cesta e pronto, já chegou o futuro aí. A tendência é acabar as famosas cestas, que é muito perigoso e também desgastante também. Você vê no final aí, mais uma vez, eu falo sobre o meu curso preparatório para a praticagem que está chegando. Se você tiver dúvida, você vai na descrição desse vídeo que tem o link dele lá. Ou então você me manda um zap para...